Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Soeiro, antes de mais em relação à questão dos vigilantes. De facto, desde que iniciei funções tenho acompanhado permanentemente a situação dos vigilantes que têm contratos de trabalho com as empresas de vigilância que têm prestações de serviços para o Ministério do Trabalho e tenho acompanhado permanentemente para exatamente identificar as várias situações irregulares para garantir a reposição da situação dos trabalhadores sempre que elas não são cumpridas. Desde o primeiro momento, aliás, o que fizemos foi também garantir a intervenção da autoridade para as condições de trabalho para acompanhar as situações, identificar as situações e garantir que todas as irregularidades eram sanadas. Como em algumas instituições não foi possível a regularização dessas irregularidades, eu determinei exatamente a resolução do contrato por irregularidades para os trabalhadores e, portanto, por incumprimento dos direitos e das obrigações legais quanto à transmissão dos direitos dos trabalhadores quando haja sucessão de contratos, neste tipo de contratos de prestação de serviços e foi nesse sentido, aliás, que resolvi exatamente a situação para garantir a proteção dos trabalhadores que assumi com prioridade total. Dito isto, considero também que é fundamental haver uma clarificação, acho que é mais um elemento que pode produzir os trabalhadores uma clarificação da legislação neste sentido para que seja inequívoca e não haja qualquer dúvida, mas em qualquer caso também a intervenção da ACT nessas situações é determinante e, portanto, deverá acontecer sempre que existam situações que não cumpram a legislação. Por outro lado, já agora também dizer, que foi nesse sentido, aliás, que, e atendendo ao momento que vivemos, que decidimos o reforço de 40% do número de inspectores da ACT. Em 2020 fizemos-o através, por um lado, da mobilização dos inspectores que tinham entrado no concurso interno passando a assumir logo definitivamente as suas funções e através da aceleração do concurso externo de 80 pessoas para garantir que tínhamos aqui um reforço já em 2020. Além da mobilidade de alguns inspectores que tiveram outras inspeções, mas que, em 2021, o objetivo é exatamente garantir que este reforço se transforme em permanente com 495 inspectores no quadro, percebem-me para isso. É nesse sentido, aliás, já agora também aproveito para partilhar, que é nesse sentido, aliás, que posso partilhar aquela intensidade, a atividade de intensidade desenvolvida pela autoridade das condições de trabalho, que tem mostrado a sua importância e a necessidade de reforçar cada vez mais a sua capacidade de intervenção, nomeada através de competências, quer através de meios. Só para termos uma noção da dimensão da intervenção da atividade das condições de trabalho, até ao momento realizou 31 mil visitas inspectivas, abrangentes a 107 mil trabalhadores, num contexto de uma enorme exigência, como o Sr. Deputado, aliás, disse, com situações atípicas, nobres, diferentes, que também têm exigido uma grande capacidade também de reinvenção da própria capacidade de intervenção em contextos completamente diferentes. Aproveito também para dizer em relação à questão da vigilância, que também transmitimos à ESPAP a necessidade de garantir que nas peças concursais relativamente à vigilância e também são em comidas cláudas que garantam a clarificação desta situação para os investimentos que sejam lançados. Em relação à questão de despedimentos, nós naturalmente, já agora só de frisar, continuamos a ter em vigor as regras quanto à permissão da distribuição de dividendos relativamente a empresas que beneficiem de apoios por parte do Estado no âmbito destas medidas extraordinárias que têm sido criadas, esta regra mantém-se. Em relação à situação dos descreimentos que ocorram, nós decidimos, face também ao momento que vivemos, criar uma equipa conjunta entre o IFP, o Instituto de Forança e o Instituto de de Quais. Para garantir que há aqui uma capacidade de acompanhamento permanente, a identificação das situações, de uma forma que permita também ter logo aqui uma identificação de respostas para as situações das pessoas que sejam abrangidas com estes processos de crise empresarial, portanto, nessun devient Dollar lại,00 뭘fore, vai ser criada para capacidade de reação rápida. Em relação à situação concreta que colocou, não vou neste momento aqui avançar sobre o que está a ser feito entre a ACT e a empresa sem concreto, mas necessariamente também isto resolva desta grande necessidade que a ACT também tem título de intervenção no terreno, de acompanhamento de situações, porventura situações completamente diferentes daquelas que tradicionalmente era a missão da ACT, mas que também aqui a ACT tem tido o papel fundamental da sua capacidade de intervenção, aliás, como tem sido notório.